Agora eu tô gravando, então vai. Ah, tem o dois? Vamos gravar com os dois, vai. E só vive de verdade, tem alívio pra viver. Vou voltar, eu vou. Pra poder ser mais feliz. Vou voltar, eu vou. Amor, amor. Lá na roça a gente come a comida que plantou. Bebe água de uma fonte que é pura, sim, senhor. O meu gato e meu cachorro correm soltos pelo chão. Até brigam com o galo, mas não mata ele, não. E quando a noite cai, a lua faz clarão. Eu junto com os amigos em volta do fogão. Ao som de violão, a gente canta a nossa história. E a Deus só agradece, é tão lindo, é tão bom. Vou voltar, eu vou. Vou voltar, eu vou. Amor, amor. Amor, amor. Vou voltar, eu vou. Pra poder ser mais feliz. Vou voltar, eu vou. Amor, amor. Muito obrigada. Eu falei, falei, não falei o nome da música. É Desabafo do Caboclo. No caso, é o Desabafo da Caboclo. Fiz mó propaganda. Sim, eu vou falar, sim. Tá. Sim, eu vou falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.